Cucu todo mundo, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender o verbo sulever, que faz parte do primeiro grupo dos verbos que termina em OR e é um verbo pronominal. Então nós vamos trabalhar ele hoje e falando para vocês que eu me sinto melhor do que uns dias atrás e obrigado pela torcida, ok? Vamos lá na conjugaisão do verbo sulever. Sulever, o presente do indicativo. Então vamos trabalhar ele no presente do indicativo. Ele se lève do lit. Ele se lève à 5h30 todos os matins. Ele se lève de sua chaise. Je me lève rapidamente da chaise. Então a primeira frase eu falei, ele se lève do lit, quer dizer, ele se levanta da cama. E ele se lève à 5h30 todos os matins. Ele se lève de sua chaise. Ela se levanta da cadeira. Eu me lève rapidamente da chaise. Eu me levanto rapidamente da cadeira. Eu me lève calmamente. Calmamente é tão adverbo. Eu me levanto calmamente. Calmamente é adverbo. Ele se lève do sumão. Ele se lève do sumão. Do sumão se é tão adverbo. Então aqui ele se levanta do sumão. É o sinônimo de calmamente. Ele levanta devagar. Do sumão quer dizer devagar. Ok? Do sumão, devagar. Quando alguém falar do sumão, quer dizer vai devagar. Ok? Devagar. Je me lève calmamente. E ele se lève do sumão. Aqui eu coloquei pra vocês o radical do verbo, que é muito importante. Coloquei o sujeito no sangulier. Je, que é eu. Tu, você. Il, ele. Elle, ela. On, que quer dizer a gente. Ou o verbo conjugado sem o sujeito do verbo. Sujeito do verbo no plural. Nous, nós. Vous, vós. Ou vocês. Ou senhores. Ou senhoras. Il, eles. El, elas. No plural. E os pronomes reflexivos. Mô, te, se. O sangulier. Que é me, te e se. O sangulier. E nous, que é nós. Vous, vós. E ce, que é se. Pra gente, ok? Então é muito importante trabalhar esse ladinho pra não ter nenhum tipo de erro nas provinhas. Então, o radical do verbo é leve. Leve. Porque ele tem um acentinho. O único que não tem acento quando a gente conjuga é no nu e no vou. Fora isso, ele leva o acento no radical. Preste bem atenção porque nós vamos trabalhar aqui em cima de como se conjuga. E aqui eu já coloquei ele, né? Com as terminaisões. Agora tem as terminaisões. O je, me. Né? A terminaisão é eu. O tu, terminaisão s. Por il, ela, en terminaisão eu. O sangulier. E no plural, as terminaisões. Por nous, é o-n-s. Vous, é z. Que eu já falei que z é z. Il, o-n-t. Il, ela, é o-n-t. O pluriel. Ok? Então, essas são as terminaisões do verbo. Agora eu vou pegar a terminaisão do verbo. O radical do verbo. Com a terminaisão dele, vamos agrupá-lo. Pra vocês verem como é que conjugamos o verbo sulleve. Ok? Quando não tem acento, ele é como se fosse o no leve. Ok? Sulleve. Se tem acento, é sulleve. Então, vou trabalhar com vocês em relação à fonética. Bora conjugar? Jumuleve. Jumuleve, vocês viram que tem um acento. Então, fica leve. Tu te leves. Tu te leves. Il se leve. Il se leve. Elle se leve. Elle se leve. On se leve. On se leve. O sangulier, o plural. Ele é a mesma pronúncia do sangulier. Ok? A gente não pronuncia as últimas consoantes. As três últimas consoantes. Ok? No levant. Eu vou levar. Eu vou levar. Il se leve. Vou levar. Vou levar. Vou levar. É querer. Eu quero. Je veux. Eles colocam T no final. Tu veux. Coloca T no final. E tá errada. É com X. Ok? Então, vocês agora já sabem a importância de trabalhar as terminaisões. E por que que eu tô sempre ressaltando aqui nos vídeos. Pra que vocês possam passar nos testes da aliança francesa com os bons resultados. Ok? Pegaram? Soléver. A la forma negativa. Non e pas. Je non me leve pas. Tu non te leves pas. Il non se leve pas. Ela non se leve pas. On non se leve pas. Então, aqui a forma tá bem aberta porque tem um acentozinho. Agora, no nu e no vous não tem acento. Então, preste atenção na fonética. No, non nous, le vont pas. Vous non vous, levez pas. Então, se não tem, o acento vai ficar como se fosse o le. Ok? Le vont, levez. Il non se leve pas. Ela non se leve pas. Mais uma vez. Je non me leve pas. Tu non te leves pas. Il non se leve pas. Ela non se leve pas. On non se leve pas. Nous, non nous, le vont pas. Vous, non vous, levez pas. Il non se leve pas. Elle non se leve pas. Então, vocês viram que a diferença, todos têm acento, menos no nu e no vous não têm acento. Então, vai ficar le vont, lever a fonética. Ok? À la forma interrogativa. Me levez-je? Tu leves-tu? Se leve-t-il? Se leve-t-elle? Se leve-t-on? Lembrando-se, o verbo terminar na interrogativa, na terceira pessoa do sangulier, no vogal, vocês têm que colocar um tracinho, tê, tracinho e o sujeito e o ponto de interrogação para poder soar bonitinho na fonética, ok? Au pluriel, nous levons-nous, vous, levez-vous, se leve-t-il, se leve-t-elle, se leve-t-on, nous levons-nous, vous, levez-vous, se leve-t-il, se leve-t-elle. Então, essa é a forma interrogativa. Primeiro é o pronome, eu refleti na frente, o verbo, o sujeito do verbo, que é je, tu, il, elle, on, ok? Primeiro o pronome, eu refleti, depois o verbo e o sujeito do verbo. Então, é isso, pessoal. Vamos ficar por aqui. Muito obrigada pela força de vocês, pelo carinho, pelo like, pelo comentário deixando aqui nesse vídeo. Compartilhe o máximo que vocês puderem, ok? Isso vai ajudar muito para que o YouTube divulgue o meu canal. Vou deixar uma mensagem para vocês. Força, ânimo e coragem. Não saia do trilho e não percam a direção. Tenham sempre em foco o que vocês querem. Que Deus abençoe e guarde vocês. Um bom mercredi a vocês. E nos se dizem a tudo bem-tô. Um gros biso e ao revoir. Tchau. 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 Tchau, tchau.